Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. Bom, infelizmente rapaziada, acontece muito de alguns jogos de anime, mesmo que muito bons, acabem sendo esquecidos pela comunidade, muito pelo fato, né, de talvez ele não conseguir manter players pelo fato de não ter muito conteúdo, assim, sobrevivendo de updates, ou talvez pelo fato de ele só ter para o PC e não estar disponível para o mobile, que tem muita gente do mobile que quer jogar, mas não tem essa possibilidade por conta desse problema, né, ou do console também, né, ou simplesmente pelo fato do jogo ser pago, de fatores que acabam causando, sabe, esse problema de alguns jogos acabarem sendo esquecidos, né, só que entre esses jogos, existem jogos que, felizmente, acabam não tendo tantos esses problemas, só que não tem tanto player, e cara, é curioso, porque alguns deles são muito bons, sabe, e hoje a gente vai estar vendo um caso desse, um jogo de Jutsu Kaisen, que pelo menos para mim, é o melhor jogo de Jutsu Kaisen gratuito para você estar jogando atualmente no Roblox, o nome dele é Kaisen, a gente jogou ele há um tempo atrás no canal, acho que há mais de um ano atrás, e ele acabou atualizando bastante, melhorando bastante, e hoje a gente vai estar vendo como é que está o game, tá, nem aquilo, enquanto o Grand Kaisen foi uma decepção, eu falo com tranquilidade que ele é muito melhor que o Grand Kaisen, eu acho que 10 vezes melhor, tá ligado, e sem vários fatores, conteúdo, disponibilidade, no geral, o jogo é bem melhor, então bora lá ver como é que está esse game, ele que está atualmente com 3K e 600 de player, só está aumentando, felizmente, porque o jogo merece, tá, então bora lá, eu vou estar apresentando para vocês, no caso, esse game que vale muito a pena você dar uma chance, bora lá então ver como é que está o Kaisen, se bora. Bom, antes de começar a jogar o Kaisen, enquanto está carregando aqui o game, bora comentar algumas coisas interessantes aqui, logo de começo, como por exemplo, para quais plataformas ele está disponível, atualmente o jogo está disponível já, pessoal, para mobile, PC, e também para o console, e é bom deixar claro que, cara, todas as versões estão muito boas, tá, eu cheguei a jogar do mobile, me impressionei porque ela está muito boa, a do console eu já vi muita gente falando positivamente sobre ela, e aquilo, no console, normalmente quando tem, eu acho que é muito difícil o jogo acabar sendo difícil de se jogar lá, eu pelo menos quando joguei, na época que eu tinha o Xbox, acabei gostando da maioria dos jogos, então acho que a versão do Kaisen também esteja boa para lá, então meu jogo está gratuito, como eu tinha comentado, tá, rapaziada, o link do jogo se bobear, vai estar no comentário fixado o vídeo para quem quiser jogar, ok? E bora lá, antes da gente continuar aqui também a comentar outras coisas interessantes, porque, mano, nesse vídeo basicamente eu vou passar ele todo elogiando o game, tá? Bora fazer algumas coisas extras aqui logo do menu, tá? Primeiramente, tiro de clã, aqui a gente vai ter alguns clãs disponíveis, de acordo com uma mensagem que eu acho que está lá na descrição do jogo, alguns clãs não tem buff, então, por exemplo, quando você for obter algum aqui e não tiver algum buff em si, não se preocupe, aparentemente, futuramente, cada um deles vai ter. Eu só não sei se os comuns, mas os raros e os lendários eu acho que todos já devem ter, ou quase todos. Eu estou com a da Mewa, não vou estar trocando aqui, porque a da Mewa eu acho que é interessante para mim por conta do dano de armas, realmente, né? Porque eu estou dando realmente com as espadas que eu tenho já no meu inventário, né? Aqui a gente tem também a opção de estar personalizando o nosso personagem, tá, rapaziada? Então aqui, bom, eu fiz esse personagem aqui, é o que eu vou utilizar por enquanto, não ficou tão da hora, mas é o que deu para fazer aqui. Em relação aqui a variedades em si, para a gente estar fazendo um personagem da hora para a gente, até que tem uma variedade boa para ser bem sério com vocês, eu vou até ver se o áudio está mutado do jogo aqui, vou desmutar o jogo aqui agora, né? Então, bom, para quem quiser criar seu personagem, fica à vontade, é até legal isso aqui, ó, até prefiro que seja desse jeito nos jogos, rapaziada, porque para quem não tem Robux, não tem aquela possibilidade de estar tendo uma skin da hora, tem que ter aquela skin só base lá do Roblox, cara, é bom porque assim você pode estar variando a sua skin, né, e não ter que fazer um avatar da hora gastando Robux. Aqui você pode fazer isso logo de graça, né, isso eu acho bem legal, né, cara? Sinceramente, na época que eu não tinha Robux, era bem interessante, eu gostava desse tipo de coisa nesses jogos, né? E agora, bora clicar para jogar, né, rapaziada? E aquilo, antes de eu prosseguir, rapaziada, eu já peço, obviamente, né, possivelmente eu vou continuar gravando o Kaizen, eu acho que eu vou ver se eu faço algum guia para vocês do game, porque o jogo, ele de fato é bem interessante e merece um guia, tá? Então, talvez eu faça futuramente, eu já peço para quem gosta do canal, quiser que eu continue gravando ele, que dê seu like, compartilhe o vídeo para geral, para quem é novo, seja muito bem-vindo, se curtiu o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, tá? E também dê seu comentário, o que você achou do game, tá? Comente aí à vontade, tá, rapaziada? E se possível, se você tiver uma recomendação de outro jogo que acabe sendo interessante, comente à vontade, porque se tudo é certo, eu vou ver se toda semana eu trago aqui, pelo menos, uns dois jogos novos, que estão em teste, esse por diante, que eu acho interessante apresentar para vocês, ok? E agora sim, bora tá vendo a gameplay do game. Logo de cara, a gente consegue ver aqui, no caso, eu tô na segunda vila aqui do game, tá, rapaziada? E logo de cara, a gente consegue ver uma coisa interessante, que é o seguinte, a interface do game é muito bonita, rapaziada. Tudo aqui é deixado bem claro, tá? E se você não entende logo de cara, você vai entender muito rapidamente. Por exemplo, aqui é a saúde, tudo certinho aqui, que é a nossa vida, né? O nosso clã fica ao lado aqui do nosso nickname, né? A estamina, bem aqui, que é o do lado direito. Aqui do lado esquerdo aqui, é a nossa barra aqui, no caso, para a gente utilizar as habilidades da nossa inata. Então, por exemplo, utilizei aqui, ó, gastou um pouco da barra ali. Então, até agora, tudo certo, né? E tem também a parada de updates aqui, né? Para a gente saber os updates que o jogo já teve, quais foram as inatas que chegaram e se por diante. Menu do game, aqui a gente tem um inventário, que tá cheio de espada. E tem até, no caso aqui, um livrinho aqui, que é meio que um guia inicial para a gente, né? Aqui a gente tem aqui algumas viagens, que tá como viagem, na verdade, mas eu acho que isso aqui é modo história, né? Para a gente estar concluindo, porque o jogo tem modo história, isso é bem legal, né? Configurações, aqui a gente pode estar utilizando alguns códigos, não vou utilizar nenhum hoje, tá? Mas dá para utilizar. E aqui também algumas opções básicas de diminuir gráfico, tirar o som aqui de combate. Vou até tirar o de combate, eu acho, na verdade. Na verdade, eu vou deixar o de combate, som do ambiente e se por diante, né? Aqui a gente tem estatísticas, tudo certo. Festas, para a gente chamar algum aliado, né? E também aqui a loja, para a gente comprar a Game Pass. Não vou estar comprando também, mas dá para você comprar se você quiser. Ok, rapaziada? E também, obviamente, aqui tem nosso IEM, aqui, reputação. Então, cara, como vocês podem ver, logo de cara eu já pude apresentar bastante coisa. E por incrível que pareça, isso aqui, mano, em menos de 10 minutos eu entendi tudinho, tá ligado? E é bem legal isso, porque tem muito jogo que, infelizmente, tem uma interface que não funciona tão bem, tá ligado? E que acaba não sendo muito receptível e meio confuso. Eu acho que deu para entender, basicamente. Aqui, como tudo é deixado meio que claro, é até bom, porque a gente não fica confuso logo de cara aqui e já aprende rapidinho como jogar o game, sabe? Aqui a gente também tem aqui o local de menu, de missão aqui. Então, se a gente clicar aqui na direita, a gente clica aqui, né? E consegue ver as missões que a gente tem para fazer, né? Aqui a gente tem logo alguns NPCs para ele estar vendo, como um NPC que define spawn aqui, tá até? No caso, o nome aqui em cima, né? O que é bem legal. É sempre bom ter o nome em cima do NPC. Missão paralela, que são algumas missões aqui que não são do modo história, se por diante, como uma missão aqui do Inumaki, é para a gente derrotar alguns inimigos. Missão normal, derrote-se inimigos ou algo do tipo assim, venha aqui nele e colete aqui a sua recompensa, né? Coisas que tem em todo jogo, né? Modo história aqui também, né? Que são missões principais. Também tem a moça aqui, que a gente pode estar gerando o nosso clã. Se tu não fez isso no minuto, pode estar fazendo aqui também, né? Lá dentro tem também aqui o Nanami, né? Que ele vai possibilitar que a gente consiga obter aqui alguma inata, tá? No caso. E isso aqui é bem parecido com o mais lá no Hogol, se não me engano. E também no Blox Fruit, que eu acho que é o jogo mais popular. Entre Hogol e Blox Fruit, eu acho que todo mundo já jogou Blox, né? Então, é bem parecido aqui e é legal. Eu gosto desse meio aqui de obter habilidade, porque ele em si é bem simples de se entender também. E não é tão complicado daquele jeito tipo, ah, tu tem que caçar, tem que ter sorte. Não, aqui tu só vem aqui e se tiver disponível, tu compra, tá ligado? Só tem que farmar, basicamente, né? Aqui também tem aqui a parada de bloquear módulo, que eu não vou falar muito sobre isso aqui. Mas no próximo vídeo a gente comenta sobre, mas é interessante também deixar mencionado aqui no vídeo, tá? E pronto, logo de cara a gente tem aqui alguns NPCs interessantes. Só que bora tá saindo aqui da vila, porque cara, é aquilo. Tem muito NPC pelo mapa, tem até esse aqui que eu não lembro o que ele é. Deixa eu até falar com ele aqui rapidinho. Tá, eu realmente não lembro o que seria esse aqui no caso, né? Depois se eu lembrar, eu acho que eu deixo na tela pra vocês, tá? Mas bom, essa aqui no caso seria a vila secundária, mas bora até pegar e usar o teleporte, porque o jogo ele tem um teleporte aqui. Então bora logo utilizar ele aqui rapidão pra ir pra vila inicial, né, rapaziada? E o que eu acho legal desse jogo, cara? Eu acho legal que a base dele, as informações, tudo no geral, são muito bem feitos. E o que acaba facilitando muito na hora de jogar o game, né? E também pelo fato de que o jogo ele acaba variando muito no método de up em si, né? A gente tem bastante missão paralela, então tem aquelas missões parecidas como lá no Project Slash, onde a gente fala com uma NPC, por exemplo, essa daqui, né? E a gente consegue coletar uma missão que é pra gente basicamente entregar alguma coisa ou falar com algum NPC que vai entregar alguma coisa pra gente, pra gente entregar pra ela, né? Pra quem lembra do Project Slash, sabe que a gente tem algumas missões que nem essa aqui, de tipo, ah, caça algum urso pelo mapa, entregue pra garotinha que perdeu o urso dela, ou algo parecido, tá ligado? Eu nem lembro se é lá no Project Slash ou se é no Slash ou Legend, mas eu acho que deu pra entender, né? Então bora até falar com ele aqui, ó. Ele vai pegar, vai entregar, no caso aqui, uma tora de madeira, né? Que é a missão do leneador, no caso, né? Basta a gente ir lá entregar pra ela, né? Tem até uma seta aqui que guia a gente, não é necessário nesse caso, mas futuramente eu acho que vai acabar ajudando em algumas missões que vão ficar um pouco mais longe em si, né? Mas bora pegar aqui e entregar, né? E isso é um diferencial da hora, rapaziada, porque, mano, o jogo basear o seu up em si apenas em missões que é basicamente você pegar, enfrentar inimigos, depois de derrotar cinco, concluir a missão aqui, é meio paia, tá ligado? Óbvio que possivelmente isso vai ser o tipo de missão principal que vai dar mais XP, mas sempre legal ter esse tipo de missão aqui pra gente dar aquela variada, né? Pra que o jogo fique mais divertido ao longo prazo, né? Porque, mano, chega um ponto que simplesmente esse tipo de missão acaba enjoando muito aqui, tá ligado? Então, como vocês podem ver, eu já trouxe bastante informação e já deu pra perceber que o jogo de fato é completo, né, rapaziada? Só que aquilo, agora que a gente pegou e já mostrou um pouco aqui das opções desse do game aqui, as vilas, os NPCs aqui, eu acho que já ficou meio claro que eu queria passar aqui com essa parte do vídeo, bora tá mostrando um pouco do PVP do game, né? Fazendo aqui uma missão aqui dessas que eu comentei anteriormente de derrotar cinco inimigos e depois simplesmente coletar o seu XP e o seu Yen. No caso, bora pegar aquela missão Belie de nível 30, se não me engano, que é pra derrotar esses cogumelos que estão aqui embaixo, que é essas maldições, né? E, cara, por sinal, os inimigos aqui também são muito bem feitos, né, cara? Eu gosto bastante como ficaram aqui as maldições aqui, cada uma delas. Então, coleta aqui, né? Derrota cinco cogumelos, vou derrotar aquele Belie, né? E eu vou utilizar essa espada aqui hoje. Cada uma das espadas, aparentemente, rapaziada, ela tem o seu moveset, tá? Então, cada uma tem o seu moveset diferente. Tem, obviamente, algumas que vão dar burn, envenenamento, como é o caso dessa aqui, né, que é a borda da víbora. Tem também, obviamente, que no caso aqui é a nossa sinastra, como, por exemplo, aqui a da pistola, que é bem dólar. A gente tem que upar, obviamente, lá nos estados pra dar mais dano. E tem até esse sentido de maldição, que é isso aqui, ó. Quando a gente utiliza... Cara, olha isso aqui, velho. Isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui é simplesmente uma das coisas que eu mais gosto quando tem algum jogo aqui RPG, cara, tá ligado? Porque, mano, quando tem algum jogo nesse estilo, tá ligado? Porque assim tu não se perde. Tem até estilo de luta ali pra gente tá pegando. Tem tudo guiado aqui do modo história, missão paralela, missão de chefe. Cara, tudo certinho aqui e até bom porque assim, ó. Você pegou, concluiu uma missão, você já pode vir aqui, no caso, ver qual que é a missão do seu level em si. Então, cara, isso é bem legal. Isso é muito, muito legal, né, cara? Mas bora prosseguir aqui com o PVP. Bora pegar aqui, no caso, dar um M1 normal nele aqui, né? Beleza, tá aquele aqui. Beleza, joguei pra longe. Deu, no caso, acho que envenenamento nele aí, se eu não me engano. Ou não, não, acho que não deu envenenamento. Bora até voltar, no caso, ali, porque ele tá fugindo da área dele. Então bora utilizar aqui o E agora, né? Utilizei o E, atravessei ele aqui. Utilizei agora o R. Acabei errando o R, eu acho, no caso, né? Que eu queria dar envenenamento nele ali, mas bora atacar ele aqui agora, né? Ok, tacou pra longe aqui, utiliza aqui o E. Pronto, e só vai fazendo isso aqui até matar ele aqui, no caso, né? Oxe, eu matei? Ah, ele me ajudou aqui, no caso, né? Ele tá com... Oxe. Bom, ele não me ajudou, no caso, né? Mas ele tava com alguma habilidade... Era qual? A do Gojo, eu acho? Não lembro, cara. Eu lembro que chegou recentemente a do Gojo, mas eu não lembro se era aquela lá, porque eu até agora não vi. Eu lembro de eu ter visto a do Mahita e me impressionado muito também, porque, cara, as inatas do game são muito bem feitas, rapaziada, por sinal, né? Então, velho, pra você ver, cara, o jogo, no geral, ele é bem promissor, né, cara? E é bizarro pensar que esse jogo, ele tá na alfa ainda, tá ligado? Então, ele tem muito o que evoluir ainda, tá ligado? E tinha um inscrito já comentado pra mim que esse jogo ia ter, se eu não me engano, um rework ou alguma mudança no mapa. Então, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser, porque o mapa esse já tá bem legal, eu acho, né? Eu acho que, no caso, eles vão dar aquela variada pra deixar cada aldeia, cada vila, no caso, né? Bem diferente uma da outra, né? Eu acho que deve ser isso, porque elas são bem semelhantes, né, cara? Ah, e uma coisa que eu acho bem legal é que o jogo não é pesado, né, rapaziada? É sempre bom ter algum jogo, assim, desse tipo aqui, que é muito bem feito, que não é pesado, né? Porque, mano, tem muito jogo pesado com essa qualidade gráfica aqui, que é mal otimizado, né, cara? Que, cara, chega a ser bizarro, né? Mas, pelo menos, o jogo, nesse caso aqui, pelo menos, é bem levinho, né, rapaziada? Até já tinha coletado, ia coletar de novo, ó. Tô confundindo aqui agora, né? Mas, bom, acho que deu pra ver o quão bom é esse jogo, né, rapaziada? Acho que deu pra mostrar tudo aqui, no caso... Acho que deu pra dar aquela resumida aqui de como é o game, né, realmente. Apresentar ele no... Acho que deu pra apresentar ele aqui, no caso, para vocês, né? Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem comentar aí à vontade, tá, rapaziada? Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Como eu falei lá no começo, eu acho que eu vou fazer algum guia do game, porque esse jogo merece, tá? Ele tá bem da hora e realmente merece em si. Tem a quantidade de players que tem e merece até mais se bobear, até porque o jogo, como eu falei, tá bem legal. Aquela parada, eu não tenho muito o que criticar do game, cara. Ele tá bem feito, né, rapaziada? Principalmente levando em conta seus concorrentes, como o Grande Kaisen, né? Que, infelizmente, né, como eu falei lá no começo, foi uma baita de uma decepção, né, cara? Então, mano, pra quem tá procurando o jogo de Jujutsu Kaisen, jogue o Kaisen, ele tá bem legal, vale muito a pena. E já aproveita logo pra jogar pra se preparar para os próximos updates que, aparentemente, devem estar próximos, né? Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado dessa recomendação. Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo de Kaisen ou de outro jogo que eu esteja apresentando aqui pra vocês aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, buscam esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!